Pessoal, sou o Vinícius Sumares, vou apresentar esse imóvel para vocês. Nós estamos no condomínio 7 Life 1 em Mirassol. É um imóvel de 150 metros de construção e 250 de tenebra. Aqui na entrada nós temos uma garagem ampla para dois carros cobertos e você tem a opção de colocar mais dois descobertos aqui na rua. Vem comigo que eu vou apresentar os detalhes. Aqui na entrada, aqui na porta nós temos uma porta de demolição. Essa planta é a planta do conceito todo integrado. Sala com o pé direito alto e a cozinha gourmet. Vem comigo. Aqui, nessa parte, fica a parte íntima do imóvel. Vamos lá, são três dormitórios. Aqui o primeiro dormitório. Esse imóvel tem energia fotovoltaica. Aqui, ó, nós temos todos eles porta-balcão. O imóvel já está com os armários. Piso todo no porcelanado com o rodapé embutido. Olha esse banheiro que lindo. Já com o nicho. Ó, com pia esculpida. Ó, o banheiro já está também com o espelho. Os armários de banheiro. Aqui o segundo dormitório. Também com os armários. E agora vamos para a suíte principal. Olha a amplitude que nós temos nesse dormitório. Ó, aqui o closet com bastante armários. Nós temos armários aqui. Aqui também. Armários dos dois lados. Aqui dá para colocar um espelho. Fica muito top você colocar um espelho até o teto. Olha esse banheiro que lindo. Ó, com LED em volta. Banheiro todo envelopado. Realmente o proprietário caprichou aqui nos detalhes. Olha o tamanho desse lixo. Vamos lá que eu vou apresentar para vocês agora. A parte da área gourmet. Isso aqui o pessoal gosta, né? Imagina, você recebe teus amigos, todo mundo integrado. Todo mundo fica tudo junto. Não tem aquela de ficar separado. Aqui, ó, esse corredor. É o corredor da garagem. Olha essa cozinha que bonita. Essa parte aqui eu achei interessante. Aqui fica a parte da geladeira. Aqui a torre quente. Então, aqui na torre quente, eu achei legal que eles colocaram o adesivo de como vai ficar. Então, é o poder da visualização, né? Você já mentaliza como que vai ficar a sua cozinha. Já com micro-ondas, com forno. Aqui colocou até o adesivo da lava-louça. Olha que legal. Olha essa churrasqueira. Revestimento ficou bonito, né? Aqui tem esse balcão. Então, você está fazendo um churrasquinho aqui. Você está vendo as suas visitas ali na piscina. Servindo o pessoal. Dá para colocar as banquetas aqui em volta. Olha a sala novamente. Apresentar aqui para vocês. Olha a parte da piscina. Olha essa área. Realmente ficou... Ah, e a pintura externa do imóvel todo. Olha, tudo pintura cristal. Aqui nós temos mais um banheiro para atender a área externa. Já está com o espelho também. Todas as torneiras desse imóvel. Todas as torneiras monocomando. Aqui é a parte da... Aqui fica a casa de máquina. Aqui é o chuveirão. Olha a lavanderia. Lavanderia bem separadinha. Já está com os armários também. Olha, o proprietário passou cristal. Até aqui na lavanderia. Se atentou a cada detalhe. Olha a jardinagem em volta da piscina. Como que ficou bonito. Imagina você recebendo. Suas visitas. Aqui dá para colocar as espreguiçadeiras. Dá para colocar as mesinhas em volta da piscina. Pessoal, realmente é bem diferenciado. Vale a pena vir conferir. Eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse em conhecer o imóvel pessoalmente. Me chama no direct. Manda... Manda um whatsapp para a gente estar agendando essa visita. Me procure. Ou procure um dos corretores da Sumares Imóveis. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.